Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu gostaria de trazer para vocês mais um vídeo de mensagens e de reflexão para a gente pensar um pouquinho. Bom, iniciando, eu gostaria de falar, e eu acho isso muito importante, que o que eu vou dizer aqui não quer dizer que eu esteja certo, tá? Não quer dizer que eu seja o dono da verdade, porque eu obviamente não sou. Eu não estou tentando aqui impor a minha verdade sobre a sua, eu estou só dando o meu ponto de vista. Posso estar errado? Com certeza posso estar errado. Por isso que eu peço para vocês, galera, vejam esse vídeo, mas pensem a respeito. Não aceitem o que eu vou falar na hora. Raciocinem. Isso aqui faz sentido? Isso aqui não faz? Isso aqui é bom para mim? Isso aqui não é? E conforme vocês acreditarem, aí vocês acreditam nisso ou não, pensam sobre isso ou não, tá? Só peço que vocês não tomem isso como verdade e se reflitam, porque eu sou uma pessoa cheia de falhas e posso sim estar falando coisas que não são a realidade. Bom, segundo ponto, eu não estou aqui para prejudicar nenhuma crença, tá? Eu não estou aqui para desmentir a sua religião, o seu credo, a sua crença, a sua cultura familiar, a sua opinião. Eu não estou aqui para respeitar nenhuma delas. Eu estou aqui só para contribuir com a minha. E qual é a sua? Deixa nos comentários o que você vai pensar sobre esse assunto depois de assistir o vídeo. E deixa a sua, porque isso aqui é um debate. Nós precisamos conversar. Não adianta só eu falar. Vocês têm que dar a opinião de vocês também, ok? E em terceiro lugar, esse vídeo aqui está com a licença liberada. Então, se você quiser usar em outro lugar, pegar um trecho, usar num vídeo seu, upar no seu canal, qualquer coisa que você quiser fazer com esse vídeo, com o conteúdo dele, você pode. Porque esse vídeo aqui está liberado, está livre pela licença do YouTube, tá? Bom, hoje nós vamos falar então sobre o valor do perdão, ou poderia ser também o benefício do perdão, né? Por que o perdão é importante? O que eu ganho perdoando? Seria mais ou menos esse o tema do vídeo. E a gente vai começar esse vídeo com uma citação de um autor desconhecido, que diz o seguinte... Ou seja, você não tem responsabilidade se alguém não gosta de você. Paciência. Porém, se você não gosta de alguém, se você tem mágoa com outra pessoa, se você tem ressentimento, então a responsabilidade sim é sua. Porque nós devemos ser responsáveis por aquilo que a gente faz, e não por aquilo que os outros fazem. Agora vamos pensar um pouquinho sobre a relação de perdão, né? O que é o perdão? O perdão, basicamente, é esquecer uma situação. É dizer pra pessoa, tá tudo bem, cara. Sabe, eu superei essa situação, eu entendi ela. Ou pelo menos, eu entendo que pode ter motivos que eu não compreendo que te fizeram fazer isso. O perdão serve quando alguém nos ofende, quando alguém nos prejudica, quando alguém faz uma coisa que nós realmente nos sentimos atingidos, sabe? Pode ser eu te xingando de alguma coisa, eu falando da sua família, eu tendo batido em você, tendo roubado você, tendo feito um monte de coisas. Todas as coisas negativas exigem perdão. Porque a pessoa sempre vai se sentir ofendida, né? Ou quase sempre. E basicamente, quando você não perdoa, quer dizer, quando você não supera o que uma pessoa fez, você carrega uma dor muito grande dentro de você. Você carrega um rancor, você carrega uma repulsa, mas você carrega toda a tristeza e todo o sofrimento que aquela situação te fez passar. Então, se você não perdoa alguém, não é a outra pessoa que está ficando mal. Claro, as outras pessoas podem querer o nosso perdão, mas ela está seguindo a vida dela. Agora, se você não perdoa alguém, você se prendeu na situação. Pelo menos é isso que eu acredito. Quando a gente não perdoa, quando nós não buscamos entender o lado das outras pessoas, por que elas fizeram isso, e não viramos a página, né? Nós ficamos presos a uma dor. Mas quando a gente concede o perdão, a gente se liberta dessa dor. Ou seja, começando esse vídeo explicando que o maior beneficiado do perdão não é a outra pessoa, mas é você. Muitas pessoas acreditam que o perdão é algo impossível de se fazer. Porque as pessoas dão uma conotação errada para o perdão. Muita gente acha que a frase amar vossos inimigos, ou perdoar as vossas ofensas, quer dizer que você vai gostar de uma pessoa da mesma forma que você gosta de um amigo. Quer dizer, você vai transformar um inimigo dando a mesma confiança que você dá a um amigo. Não, não é isso que vai acontecer. Porque a amizade necessita de confiança. E como é que você pode confiar em alguém que te fez mal, que te ofendeu, que te prejudicou? É difícil, né? Você perdoar alguém significa você esquecer essa situação sem segunda intenção. É não dificultar uma reconciliação com a pessoa, uma conversa. É desejar o bem para alguém em vez de desejar o mal. É ficar feliz quando acontece algo bom com essa pessoa que você perdoou, e não você ficar triste quando algo bom acontece com a pessoa. É você não ficar julgando. É você evitar utilizar palavras e ações que possam prejudicar a imagem dessa pessoa. Enfim, é esquecer o que ela fez e seguir a sua vida. Isso é o perdão. Então, quando eu coloco dessa maneira que você não precisa dar o mesmo lugar no seu coração e na sua vida para uma pessoa que te fez mal, do mesmo lugar que as pessoas que você ama, que são a sua família, então fica mais fácil. Porque, pô, eu tenho que esquecer então essa situação e desejar que a pessoa seja feliz. É isso, cara. Você não precisa fazer mais nada. É só você seguir em frente e a pessoa vai seguir o caminho dela. Quando você não perdoa alguém, você está ignorando que existem motivos para a pessoa ter feito tal coisa. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente assiste um filme, um anime, uma série, a gente acompanha toda a história do vilão, né? Como o vilão se torna vilão. O que levou, por exemplo, o Coringa a se tornar este vilão do Batman? O que levou a um vilão, sei lá, de um filme de ação a ser uma pessoa ruim? Sempre tem um motivo, tem uma série de motivos. Tanto quando você acompanha a formação de um vilão, você não julga ele. Você entende e você não gera ódio contra esse vilão. Na verdade, você tem um pouco de pena por a pessoa ter agido assim. Agora, se a gente consegue compreender que as pessoas fazem as coisas, mesmo as coisas ruins, por um motivo, por uma situação dolorosa que elas passaram, por experiências, talvez até por, como é que eu posso dizer, falta de conhecimento, falta de compreensão. Se a gente pode fazer isso analisando um personagem, por que a gente não faz isso com uma pessoa? Porque quando uma pessoa nos ofende ou nos prejudica, a gente vai logo condenando ela e falando esse cara não se envergonha, esse cara não presta, eu nunca vou perdoar esse cara, eu espero que ele se ferre. A gente começa a falar um monte de coisa, né? Nós começamos a disparar um monte de tiros na pessoa, né? Um monte de palavra, um monte de ação que a gente quer detonar a pessoa. Porém, quando a gente faz isso, a gente esquece que tem motivos para isso. Então, você não perdoar é você ser ignorante em certo ponto. Ignorante não no sentido de que você é burro, ignorante no sentido de que você está ignorando, que você não está levando em conta motivações que possa ser levada a pessoa a fazer isso. Cara, por que você não conversa com a pessoa? Pergunta por que você fez isso? O que está acontecendo? Você está bem? A gente nunca faz isso, né? Nós normalmente condenamos. Eu falo por mim, pelo menos. Eu tenho muita dificuldade nisso. Não pensem que esse vídeo aqui é só para vocês. É um vídeo para mim. Quando eu começar a fazer besteira, eu vou olhar esse vídeo, cara. Porque eu sou tão limitado quanto vocês. Então, não pensem que eu estou fazendo esse vídeo dando uma lição de moral que eu sou uma pessoa perfeita. Não. Eu preciso disso também. E eu acho que o perdão é muito importante na nossa vida. E a vida fica muito mais leve quando a gente perdoa as pessoas. O perdão, para a pessoa que acredita que só existe uma vida, só temos essa, só temos essa existência, e que depois que a gente morre tudo acaba, tipo, não tem depois da morte, realmente não faz sentido nenhum para quem acredita que a vida acaba depois. Essa pessoa não consegue entender que essa coisa que ela não perdoou, esse sentimento de ódio entre duas pessoas, continua. Eu vou falar segundo a minha crença, mas ela pode estar errada, tá? Eu vou deixar, inclusive, um link na descrição, o primeiro link ali embaixo, para explicar melhor o que eu quis dizer aqui, tá? Mas eu acredito que nós temos várias vidas. Eu acredito que a gente não vive só uma, nem duas, nem três. Mas a gente vive dezenas delas. Porque é só assim, para a gente conseguir aprender as coisas. E o que acontece? Como a nossa vida não termina quando a gente morre, e ela continua do outro lado, uma pessoa que você considera seu inimigo, que você cultivou ódio contra ela, e que ela cultivou ódio contra você, isso não vai acabar quando ela partir dessa, quando ela morrer. Isso vai continuar, ela vai continuar sendo um ser vingativo, e ela vai querer te prejudicar com todas as forças dela. Porque lá do outro lado, você pode chamar de outro mundo, espiritualidade, céu, cara, qualquer coisa que você quiser chamar, tá ligado? Neste outro local, que você vai depois que você morre, você tem uma dificuldade enorme de perdoar as pessoas. porque você fica consumido por esse sentimento de ódio que você tinha. Então, as pessoas acreditam que quando morre um inimigo, morte aos inimigos, você se livrou dele, mas na verdade não, a coisa só ficou pior. E eu digo mais, quando a gente não perdoa alguém em vida, esse rancor, esse ódio, não só continua do outro lado, como também numa próxima vida isso vai continuar. A gente às vezes encontra pessoas que a gente não sabe por que, a pessoa nos odeia do nada, você não fez nada para a pessoa, e a pessoa tem um ódio mortal contra você. Isso foi uma pessoa que você não perdoou. Ou uma pessoa que não te perdoou. É tão ruim para aquele que vai sofrer esse ódio, quanto para aquele que está emanando desse ódio. Porque, que vida triste, cara. Que vida triste você olhar para uma pessoa e você querer todo o mal dela. Eu acho isso muito triste, velho. Você podia estar se desenvolvendo, você podia estar trabalhando, você podia estar se tornando mais feliz, se constitui uma família, mas não. Você está preso lá no ódio. Você quer vingança. Só que a vingança é burrice, porque vira um ciclo. Quando a gente se vinga de uma pessoa, a pessoa vai se vingar da gente depois. E a gente continua. A gente continua. Até que um, uma dessas duas pessoas, perceba que a vingança não leva a nada. E que o perdão é o caminho que liberta. enquanto o ódio aprisiona. Então, não pensem que o que a gente faz agora de não perdoar fica só nessa vida. Fica para depois. Então, eu penso assim, cara. Se eu vou enfrentar outros problemas depois por conta disso, então eu vou perdoar agora. Eu vou trabalhar para obter o perdão de alguém nesse momento. Porque eu não quero que isso vá para outras existências, outros planos. E isso acaba prejudicando tanto eu, quanto a outra pessoa. E a gente tem que pensar também que um ato de maldade, de dor ou de ofensa que a gente sofre sempre é resultado de algo que a gente fez antes. É o retorno. Isso, meus amigos, é conhecido como lei do karma. Eu tenho um vídeo ali na descrição também sobre isso que diz que tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você faz de bom, você vai receber de bom. E tudo que você faz de ruim, você vai receber de ruim. Quando acontece algo com você que você acha que é uma injustiça, na verdade não é injusto. Porque não existem injustiças no mundo. A lei do karma é uma lei perfeita. Muitos acreditam que tem injustiça porque eles vêm só uma vida e eles querem que a pessoa sofra as consequências agora. Mas isso vai, cara. Às vezes você faz uma coisa nessa vida e ela vem na outra. Às vezes você faz uma coisa quando você é adolescente e ela vai vir quando você lá está adulto, está quase idoso. Mas o negócio volta. Então quando alguém está fazendo áudio ruim para você, você só está colhendo o que você plantou. Não existe injustiça nesse mundo, galera. Então perdoar não se torna mais um ato de misericórdia, não se torna mais um ato de grandeza. E se torna sim uma obrigação. Porque essa pessoa só está retribuindo a você o que você fez. Por exemplo, se uma pessoa vem e te rouba, provavelmente você roubou ela também, cara. Se uma pessoa vai e te dá um soco, provavelmente em algum momento você agrediu essa pessoa. Sempre que você recebe algo de negativo é porque você fez algo de negativo antes. E eu duvido que algum de nós realmente não tenha do que se censurar, possa dizer eu sou uma pessoa boa, eu não fiz nada de errado nunca na minha vida, eu nunca ofendi ninguém. Eu acho que nenhum de nós pode falar isso. Pelo menos eu acredito que nós somos seres limitados, nós somos seres que erram muito, que prejudicam os outros. Às vezes nós temos egoísmo, nós temos ilusões, a gente não sabe nem o que está fazendo e prejudica alguém. Então isso é um retorno, galera. Então o perdão não é só um ato de misericórdia e um exemplo de que você cresceu, você se tornou uma pessoa melhor, digamos assim, uma pessoa com uma índole boa. Isso também é um sinal de que você compreende de que não existe injustiça. E por isso o perdão é tão importante, galera. Eu poderia estar aqui diversos tipos de doutrinas, tanto de psicologia quanto doutrinas religiosas, doutrinas sociais, sociologia, filosofia, diversas coisas para comprovar porque o perdão é positivo para a sua vida. Mas eu não vou fazer isso porque eu acho que cada um de nós tem que buscar se a gente acha que o perdão é importante ou não. Como eu disse no começo do vídeo, eu estou aqui expondo uma coisa, mas vai caber a você decidir se é bom ou não. E vamos comentar ali, vamos usar o campo de comentários ali embaixo para debater sobre isso. Mas galera, saibam que eu já vivi isso na minha vida e não tem nada que liberta mais do que perdoar alguém, do que fazer de um inimigo mais para frente um amigo ou pelo menos se você não fizer um amigo, você faz uma pessoa que você não quer mal e essa pessoa não te quer mal também. E pode ter certeza que assim como os atos negativos que a gente faz quando a gente prejudica alguém, quando a gente não perdoa causa uma coisa ruim, quando a gente perdoa alguém e faz alguma coisa boa, vem coisa boa em troca, galera. Não é só uma via de uma mão, não é só se você fizer errado você se ferra e se você fizer o bem não é mais que a sua obrigação. Não, cara. Vem a coisa positiva também. Mas reflitam sobre isso e comentem aí, galera. Mas vamos debater com respeito, não vamos nos ofender. Eu vim aqui só para falar de uma coisa que eu acredito. Agora cabe a você definir se é bom ou não, se serve para você ou não. É isso então, pessoal. Eu agradeço muito aí a vocês, todos, toda a paciência por vocês terem permitido que eu passasse essa mensagem para vocês. Eu sei que o tempo de vocês é muito valioso e vocês usaram o tempo da vida de vocês para assistir esse vídeo, mas eu agradeço demais pelo momento que vocês deixaram eu conversar com vocês. Muito obrigado, galera. Que o final de semana de vocês seja excelente, que a semana de vocês seja ótima e que vocês realmente conquistem muitas coisas e muita felicidade na vida de vocês. Muito obrigado e até mais. e até mais.